Cama anual, tá aqui de 6 velocidades, sendo aqui a Overdrive, picape Hilux, STD Power Pack 2023, tem a forração de caçamba, multimídia, olha aí, quem diria, já vem uma boa multimídia. Eita, motorzão diesel que eu gosto. Hoje, novamente, aqui na concessionária Zeni Motors Toyota, em Foz do Iguaçu, no Paraná, para trazer para vocês ela, que é a picape mais vendida no Brasil, na única versão que é com câmbio aqui, ó, manual. É a de entrada, a pé de boi, mas nem tão pé de boi assim, porque ela recebe uma variante aí, Power Pack, É, e nesse Power Pack, traz itens de conforto, que é igualzinho da SRX Limited, que já esteve aqui no canal, que é a topo de linha. E está presente aqui, cara. Poxa, então assim, ela é um modelo para a lida pesada, andar ali no meio da roça, auxiliando a coletadeira, A lida pega realmente ali, sem frescura, e custa quase 100 mil reais a menos que a topo de linha. É isso aí. Hoje, você vai ficar conhecendo a picape Hilux STD Power Pack 2023, nos mínimos detalhes. Hilux STD Power Pack 2023 Um modelo designado para ser usado como uma ferramenta de trabalho bruto, pesado, ali dali no meio da roça, atendendo, de repente, a necessidade de levar um diesel para a coletadeira, pegar ali uma peça que quebrou, jogar na caçamba, voltar para a sede, voltar aí com sacaria, levar para cima e para baixo, sem dó. Uma picape robusta, considerada indestrutível. E esta aqui, não tem nada de Nutella, cara. Aqui é a pegada, câmbio manual mesmo, mas mesmo assim ela entrega itens de conforto. Multimídia é igual da topo de linha, acredite, é. Isso pelo retrovisor com regulagem interna elétrica. Os vidros são todos elétricos. É, caçamba com protetor que eu já vou mostrar. Então, assim, essa variante Power Pack em cima da Standard, não deixa ela tão Standard assim. E com a câmera aqui mais aproximada, vamos ver detalhes minuciosos da nossa Hilux. Conjunto óptico, bem tradicional, lâmpada alógena mesmo. Tá, então aqui a iluminação é bem tradicional, em dupla parábola, com indicação de seta, luz de posição e luz alta, tudo integrado. Abaixo aqui fica ausente farol auxiliar. E também não temos nada de sensor de estacionamento. Este carro aqui não é designado para a cidade, e sim para a roça. Grade bem simples, logo tradicional, nada de ACC, nada de frenagem semi-autônoma aqui. Essa moldura ao redor é igual da SR, pessoal, olha aí. É, bem tradicional, em metálico, cinza. E ela fica com essa cara de mau aí. Uma cara de poucos amigos. Uma picape realmente para o serviço pesado. E a mecânica aqui a gente já conhece. É o nosso bloco, quatro cilindros, 2.8 litros, turbo diesel, com 204 cavalos a 3.400 RPM. E 42,8 kgfm a 3.400 RPM. O seu consumo na cidade é de 10,3 km por litro. E na estrada é de 11,8 km por litro. Os mais atentos perceberam que é o mesmo motor 2.8 litros das versões com câmbio automático. Porém, o torque aqui é menor. Na Hilux câmbio automático é 50,9 kg. Aqui é 42,8 kg. Acredito por conta do câmbio aqui. E ela se torna um pouco mais econômica também. Bem, acredito que essa diferença de torque aí, por volta de 8 kgfm, não vai fazer diferença. Uma vez que o câmbio automático se comporta diferente. Você faz o tempo ali. Tem a pegada na mão. Então isso eu acredito que não vai você ter uma percepção de menor torque aqui com a nossa Hilux STD. O câmbio, como vocês perceberam, é manual de seis velocidades. Tá? Monodisco, bem simples, com engates muito precisos. O peso dela passa um pouco de duas toneladas. E o fator de peso-potência, 10,2 kg. Com a velocidade máxima de 180 km por hora. Aqui de lateral, percebemos algumas mudanças comparado às outras versões. E de longe, batendo aqui o olho, você já percebe diferenças de roda, maçaneta, retrovisor. Que eu vou apontar aqui pra vocês. A roda aqui, pessoal, é de ferro. Raiz pretona mesmo. Sem frescura. Para usar dentro da roça mesmo. Ela é aro 17 com a medida de pneu 265 barra 65. Tá? Um pneu Bridgerton com boa altura, 65. Bem parrudo. De uso misto. Se mantém, ó, para barro aí, assinado Hilux. Aqui a sua badge. Hilux, bem valorizada. Retrovisor na cor natural, com indicação de seta. E é claro que fica ausente aqui a câmera 360. Mas tem regulagem interna elétrica. Maçanetas no natural, tá, pessoal? Mas não faz necessário o uso da chave, porque tem alarme e destravamento à distância. Coluna aqui no natural também. Bem, fica ausente aqui o estribo lateral para auxílio para subir. Então ela não tem, pessoal, tá? Concepção do freio traseiro é a tambor, como todas as versões da Hilux. É assim mesmo. Percebemos carroceria sob chassim, duplo uso, rodado bem reforçado. Aqui, feixe de mola também bem reforçado para carga. Estepe é a mesma roda de rodagem, mesmo tamanho, medida, tudo igual. Então não vai ter problemas. Olha aí, toda bem pintada, bem acabada. Um bom cuidado aí, com certeza. Olha só. E aqui do lado, assinado 4x4. Vindo aqui para trás, percebemos as lanternas que não têm assinatura em LED. Ela é translúcida, com iluminação halógena, pessoal. Bem tradicional mesmo. Simples. E o que eu achei curioso, batendo o olho aqui, talvez vocês percebam. A luz de ré é somente desse lado aqui. E do lado esquerdo, ela é vermelha, porque aqui é a luz de neblina, pessoal. Para a advertência, que você aciona no comando lá de seta. Então aqui, luz de neblina, e do lado de lá, de ré. Achei curioso isso. Para-choque é pintado numa cor metálica, emborrachado. Nada de sensor de estacionamento aqui. Acabamento aqui do puxador natural, não tem câmera de ré, bem simples, mas se mantém a terceira luz, pessoal. A abertura aqui não tem assistência. É bem pesada. Aqui é bruta mesmo. Mas mesmo assim, tem a forração de caçamba, igual as versões topo de linha, as versões automáticas, que isso aqui é bom, cara. Poxa, imagina se fosse no branco, aqui na cor da lata. Não seria interessante. Tem a parte de amarração, o que vai ficar ausente é o tampão marítimo. É claro, porque aqui é para você jogar sacaria, jogar aqui tonel de diesel, e tudo o que você precisar aqui. Arado, joga e boa, e vai trabalhar. Capacidade de mil litros, ou mil e vinte e cinco quilos, com o tanque de oitenta litros de diesel, meus amigos. Olha aí, fechando. Tá aí. E uma outra coisa, que eu acabei passando aqui desapercebido, olha só, mesmo sendo standard, tem o desembaçador do vidro traseiro, que isso realmente é útil. Conhecendo em detalhes internos, a nossa Hilux STD Power Pack, pessoal. Então, essa é a chave do modelo, é do tipo canivete, de lâmina reta, bem tradicional, com abertura e travamento à distância, que se faz necessário o uso da lâmina para dar partida. Assim, chave no contato, ela te obriga, pé na embreagem, senão ela não libera a partida, mesmo estando em neutro, pé na embreagem. Então, vamos lá? Hilux em ignição. Olha aí, seu quadro de instrumentos, bem tradicional, minimalista, é o mínimo que você tem aqui para uso. Então, RPM, olha lá, analógico à esquerda, velocidade, e aqui algumas luzes espia. Ao centro aqui fica vazio, e um odômetro aqui digital, algo bem minimalista, que para navegar aqui, você utiliza o botão. Então, aqui ela está com 6 km, com toque eu tenho o trip A, trip B, e aqui o filtro DPF, o nível de sujeira do filtro, para troca, somente isso. É bem simples mesmo, combustível no tanque, líquido arrefecimento. E ó, dando um pezinho, eita, motorzão diesel, que eu gosto. Bacana. Volante, no natural, não tem revestimento, mas a coluna, pessoal, tem regulagem de altura, e profundidade, tá? Direção hidráulica, raiz. aqui, não temos nada da parte, do computador de bordo, porque é utilizado por lá. Agora aqui, é a parte de mídia, volume, mutar, comando e voz, realizar e finalizar, chamada, fica desse lado. Beleza? Aqui, comando e farol, com acendimento automático, então temos sensor crepuscular, e aqui, é o farol, de nevoeiro, a lanterna de nevoeiro, que fica lá atrás, que vocês viram. aqui, haste do limpador de para-bris, tá? Não temos intermitência variável, e nem sensor de chuva, é bem simples mesmo. Beleza! Na porta, acabamento é todo simples, né? Aqui, aqui como toda Hilux, é rígido, aqui fica numa cor natural, sendo macio, no apoio-abraço, revestimento em tecido, vidros elétricos, montante somente no motorista, tá? Atrás, você precisa segurar. Travamento da porta, do vidro, espelho retrovisor, é elétrico, né? Faz parte desse pacote Power Pack. Porta-garrafas, aqui, revistas, banco manual, nada elétrico aqui. Soleirinha Toyota, tapete, que eu gosto de tapete, bem reforçado, só que uma característica da STD, que é legal, olha aqui, embaixo, não é carpê, pessoal, é uma forração vinílica, né? Um vinil, que isso aqui, cara, é para entrar com o pé de lama e não se incomodar com isso. Abertura para abastecimento, cofre do motor, aqui, para auto limpeza do filtro de partículas, né? O catalisador, regulagem de altura do farol, tá aí? Olha aí, aqui já é tradição também, porta-latinhas, garrafa, posicionado na frente do ar-condicionado. Aqui os acabamentos, que nas outras versões é diferente a cor, aqui é tudo no natural, bem simples. Aqui é igual todas Hilux, porta-luvas superior, ele fica mais suprimido, porque não tem a saída do ar-condicionado ali, fica fechado, tá? Porta-luvas, não tem descida suave, mede a letragem, fica ausente a iluminação. Aqui no centro, já é uma marca característica, o reloginho, né? Chega a ser um easter egg da Toyota. Triângulo. Multimídia, olha aí, quem diria, já vem uma boa multimídia. A mesma que vem na topo de linha SRX Limited, tá aqui presente, que veio também com Corolla, então ela é bem completa, touch, tá? Compatível com smartphone por cabo. Vamos ver aqui a qualidade da rádio. Pega a rádio Mix, que é parceira do canal Tecnição. Vamos lá? É nítido aqui. Nós temos mais multimídia que alto-falante, né? Então essa mídia acompanha a topo de linha, só que lá tem alto-falantes assinados, JBL. Aqui é alto-falante universal, então ele deu uma tendência de distorcer, distorceu um pouco, vibrou, não ficou legal. Não é pra você usar ali no máximo, então é só um teste que a gente faz. Mas aqui, 50% a 60%, 65% do volume, beleza, tá ok, vai escutar o teu modão. Beleza? É isso aí. E ela tem aqui os app's, tá? Parte de configuração, fone para apareamento, track, né, as músicas, informações lúdicas aqui, o histórico de consumo, olha aí, a tendência. Ela é bem completa, cara, isso é legal, e já tá disponível nessa versão STD mesmo, olha aí. Abaixo, ar-condicionado analógico, sem frescura, bateu aqui, cara, tá gelando e não tem conversa. Frio e quente, ar aqui, manualzão, né, o recircular, aqui é o desembaçar, traseiro, que isso é muito bom, bem simples, mas funcional, vai colocar a mão suja aqui, molhada, e não vai ter problema com isso. Aqui, a chave de comutação, né, dos controles de extração, que é igual da topo de linha, 4x2, 4x4 e reduzido, beleza? Tomada auxiliar de força, tá aí presente, controle de tração e estabilidade, bloqueio diferencial traseiro, o que vai ficar ausente aqui, a questão de resfriamento de banco, e controle descida, que não tem. Aqui, USB para pareamento, um nicho à frente, câmbio, poxa, legal, para aquele picape entusiasta, aquele cara que não abre mão do carro manual, tá aqui, de 6 velocidades, sendo aqui a overdrive, para economia de combustível, tá, então aqui, você faz o tempo que queira, na mão, e faz a tua lida, a tua pegada aí. Freio de mão, tradicional, mecânico, como toda Hilux, porta-copos, porta-moedas, apoia-braço, não é revestido, natural, olha aí, boa litragem. Banco, bem tradicional, ele tem esse desenho perfurado, mas não exala, né, airbag, você mantém 6 airbags, pessoal, olha aí, cabeceira, é interiça, então ele fica um banco mais econômico, não tem regulagem aqui, tá, e aquela coisa, cara, passou um pano aqui, boa, cara, tchau, né, tchau, olha ali atrás, beleza, é para pegada mesmo, da coluna para cima, tudo no claro, alça de segurança para todo mundo, alça nas colunas, também se mantém, para sol, para carona, bem simples, sem espelho, para flon central, se manteve o porta-óculos, tá, aqui é igual a topo de linha, para o motorista, somente porta-documentos, retrovisor central, do tipo manual, né, bem simples, ok, e vem já com a tagzinha sem parar, para você colocar crédito, e usar aí, em cancelas, rodovias pedagiadas, e esta, é a visão aqui, para quem vai, na condução, da Hilux STD, pessoal, Power Pack, agora, vamos aqui para trás, para ver, como está o espaço, acabamento, da nossa Hilux STD, aqui, bem simples, tudo no rígido, mesmo acabamento da frente, aqui também, bem simples, sendo macio, revestido em tecido, no apoio abraço, porta-copos, está aí, túnel, a gente já conhece, eu considero ele discreto, é de boa, mais uma vez, chamando a atenção, tapete que cobre o túnel, e aqui abaixo, esse vinílico, que é muito bom, nada de carpeia aqui, parte de segurança, está presente, Isofix, apoio de cabeça, para todo mundo, e cinto de três pontos, para todos, pessoal, que vai ficar ausente, apoio abraço, não precisa, para quê? Espaço, muito bom, um palmo, bem aberto, só que fica ausente, toda a parte de conveniência, nada de porta-revistas, nada de USB, saída de ar-condicionado, nicho, nada aqui, fica bem simples mesmo, no teto, luz ambiente, aqui, boa pega, para você, subir na picape, ponto positivo, aqui da Hilux, que eu já mencionei para vocês, o apoio da perna, muito bom, você fica bem apoiado, isso é legal, as costas, fica um pouco reto, como toda picape, isso já é característico, mas o mais importante, é isso aqui, o apoio para as pernas, que eu valorizo mais, e o espaço para a cabeça, quatro, cinco, seis, para sete dedos, eu com 70, então adulto aqui, um metro e setenta e seis, e setenta e sete, acredito eu, que vai de boa, e chegamos ao final, com esse vídeo de primeiras impressões, com a nossa Hilux, STD Power Pack 2023, E aí, entendeu a proposta da picape? Gostou? E olha, que ela vem com itens de conforto, da topo de linha, com uma multimídia ali, que eu achei bem legal, então ela não é tão pé de boi assim, e vai atender com certeza, aquela pegada mais bruta, auxiliando a colheitadeira, levando diesel no meio da roça, carregando mecânica ali, a parte pesada ali, que estragou da colheitadeira, levando ali, qualquer coisa cara, sem dó, e também a parte de banhada, entrando com bota suja e pau cara, não é para pensar em cuidado, aqui é para usar, para derreter, e não vai derreter, porque é uma Toyota Hilux, e a gente sabe, que isso aqui é praticamente indestrutível, o valor dela, o valor é bem competitivo, é quase R$ 100 mil a menos, da topo de linha, ela sai ao seu consumidor final, a R$ 242.590, e você vai ter uma baita ferramenta, para o trabalho, puxado aí na roça, com certeza, fica a dica, se de repente você não conhecia a versão, e agora, sabendo desses itens de conforto, sabendo o que ela tem, como é a aplicação dela, ficou motivado? Visite uma concessionária Toyota, e conheça o modelo, pode realmente te atender aí, com certeza, tá bom? E eu quero agradecer a concessionária, Zeny Motors Toyota, aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, que sempre me cede seus modelos, o espaço, para apresentar para vocês, e até o próximo vídeo, aqui no canal, Autoignição! dentro do Iguaçu. ... ... ... Obrigado.